Olha, é... A Lorraine? Então vamos falar com a Lorraine aqui pra mim, por favor? Coloca a Lorraine. Gente, ó, muitas pessoas... Oi, Lorraine, tudo bem? Bom dia! Oi, Rude, tudo bem? Bom dia pra você também, a todos e todas que nos acompanham. Que bom, obrigado pela sua presença aqui. E olha, Lorraine, muita gente ainda tem dúvidas em relação à dose de reforço contra a Covid-19. Até porque nós temos casos diferentes. Por exemplo, quem tomou a Janssen, dose única, fica se perguntando, será que eu preciso tomar? Afinal de contas, a Janssen era dose única. Como que ficou? Tem gente que tomou Coronavac, AstraZeneca, enfim. Apesar de a gente estar o tempo todo falando disso, ainda tem muitas dúvidas, né? E aí, logicamente, eu chamei você pra tentar nos ajudar nessa tarefa aí de deixar tudo muito claro, que até eu mesmo, viu, me embanando um pouco aqui, porque eu tomei da Janssen, né? Fiquei um pouco em dúvida no começo. Como que vai funcionar, então, aqui no Mato Grosso do Sul, essa dose de reforço contra a Covid-19? Pois é, Rúdi, nós vamos tirar todas essas dúvidas. Eu também confesso que eu fiquei com um pouquinho de dúvida quando começou aí essa aplicação da terceira dose. Mas olha só, vamos só relembrar que o Ministério da Saúde anunciou na terça-feira que todas as pessoas com mais de 18 anos de idade podem tomar a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Com a liberação, estados e municípios, então, já adiantaram aí os seus cronogramas de vacinação e ampliaram o público. Mas o anúncio causou algumas dúvidas na população. Para entender como funciona o esquema de aplicação da terceira dose, nós separamos alguns questionamentos e entramos em contato com a Secretaria Estadual de Saúde. A primeira pergunta que a gente fez é quando posso tomar a terceira dose. Em Mato Grosso do Sul, podem tomar a terceira dose as pessoas com 18 anos ou mais que receberam a segunda dose há mais de quatro meses. O intervalo entre segunda e terceira dose estabelecido pelo Ministério da Saúde é de cinco meses, mas aqui no Estado, a Secretaria Estadual de Saúde liberou com o intervalo de quatro meses. Esse prazo vale apenas para quem tomou as vacinas Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. Para as pessoas que se vacinaram com a dose única da Janssen, o Ministério da Saúde anunciou que uma segunda dose desse imunizante será aplicada. E o intervalo mínimo entre essas duas doses da Janssen é de dois meses. A Secretaria Estadual de Saúde disse à CBN que ainda aguarda a confirmação do Ministério da Saúde sobre envio de novas doses da Janssen para fazer essa aplicação da segunda dose. Voltando agora para a terceira dose das outras vacinas. Cada cidade amplia o seu público-alvo de acordo com a disponibilidade de doses. Em Campo Grande, por exemplo, por enquanto a gente tem a terceira dose disponível para pessoas com 50 anos ou mais de idade e que tomaram a segunda dose das vacinas da AstraZeneca, da Coronavac e da Pfizer até 18 de julho. Os ouvintes, as pessoas que nos acompanham, a população deve procurar aí a Secretaria de Saúde do município, do seu município, e se informar sobre o cronograma da sua cidade. Então fica aí a orientação. Agora, qual vacina eu vou receber na terceira dose? No Brasil, a terceira dose é feita com a vacina da Pfizer ou da AstraZeneca, conforme também explicado pela Secretaria Estadual de Saúde. Mas o importante é que, independente do imunizante, você procure um local aí para receber a terceira dose e aumentar a proteção contra a Covid-19, porque a gente sabe que a eficácia das vacinas ao longo dos meses, elas vão diminuindo. Por isso, é importante receber essa terceira dose para se proteger. E como fica a situação, por exemplo, das gestantes? Olha, nós também recebemos essas dúvidas. As gestantes são vacinadas aí com o imunizante da Pfizer ou da Coronavac, mas o mais comum é o imunizante da Pfizer. Mesmo para quem não estava gestante, recebeu a vacina de outro laboratório e depois engravidou, a dose de reforço deve ser feita com o Pfizer ou Coronavac. Mas a Secretaria de Saúde alerta para que essas mulheres conversem com seus médicos e tenham a liberação para se vacinar. Os imunizantes da Janssen e da AstraZeneca não são recomendados para quem está grávida, viu, Pudi? Então, ficam aí as orientações para quem nos acompanha a respeito da terceira dose da vacina contra a Covid-19. Lorena, minha querida, obrigado, viu? E, ó, se cuida aí, viu? Se cuida. Nós estamos aqui todos de olho em você, hein? Pode deixar lá, estou me cuidando. Abraço, Pudi. Tchau, abração.